E a gente segue falando de esporte, porque um decreto do governo transformou em lei o calendário esportivo do Rio Grande do Sul. As atividades iniciam em julho, incluem mais de 20 modalidades e 20 mil atletas. Ela requebra, prova que idade é desculpa de preguiçoso. Basta querer, né? Hoje em dia o idoso não tem mais que ficar em casa. Ele tem que sair. Nós temos vários tipos de esportes para praticar dança, atletismo, né? E isso tudo inclui a integração. Isso é muito bom para a mente e para o físico do idoso. A partir de agora, a dança de Vera virou obrigação do Estado. Hoje o governador José Ivo Sartori assinou um decreto que transforma o calendário esportivo em lei. São mais de 20 modalidades e 20 mil atletas envolvidos. As atividades começam a partir do mês que vem. Imagina-se a quantidade, fora a pessoa que pratica, o assistente, aquele que vai lá para assistir o seu filho, acompanhar a esposa, enfim. Envolve uma quantidade incalculável de pessoas no Estado do Rio Grande do Sul por intermédio do Estado. E se o esporte não tem idade, também não tem limites. O Dereck vai participar de competições de natação. Eu acho que no final do ano minha professora vai me levar. E tu pretende seguir carreira como nadadora? Sim. Nos próximos dias, o menino vai tentar a sorte na seletiva para as Paralimpíadas Escolares de São Paulo em novembro. Se depender da professora Coruja, o sucesso é garantido.